A nível individual está a correr da melhor maneira, até agora só tenho vitórias. Aqui o evento em si está espetacular, a FPF fez um grande trabalho em conjunto com a FADU e a OEM e acho que está a toda a gente de parabéns. E este projeto que nós lançámos agora com a Federação Portuguesa de Futebol e esta liga de futebol virtual tem naturalmente, e acho que estamos a chegar ao fim do que é esta época desportiva e este ano letivo e temos já um balanço muito positivo a fazermos. Está a ser um sucesso, está a superar todas as expectativas, sobretudo por este palco aqui em plena Universidade do Minho que está a proporcionar dois dias de futebol virtual ao mais alto nível, neste caso académico, para apurar o seu verdadeiro campeão nesta modalidade. Estamos completamente confiantes que será uma parceria que vai dar frutos de enorme sucesso, não só para a Federação, como também para a própria FADU, como também para as respectivas universidades, aquelas que estão a participar, como foram os destes 16 finalistas, mas também há uma grande oportunidade para quem recebe e para quem acolhe estas provas porque pode de facto receber uma arena de futebol virtual nas suas instalações e proporcionar aos seus estudantes, aos professores, a todos os que visitam este espaço uma experiência diferente que tem esta ligação entre o desporto e o mundo dos videojogos e acreditamos muito que será um produto de grande sucesso, uma competição que vai trazer muitos campeões novos para a FADU.